Música Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I love you Feito 12 a 10 A gente tava jogando bem pra cá Vambora, rapaziada, boa noite Boa noite, boa noite Eu tô com uma história de 16, 16 perca Mas eu tô sentindo que essa não vai ganhar Onde vai, meu cara? Pera só, maior perca é jogar comigo Vou carregar, eu vou ter que carregar seus Esses consoles Vou carregar, carregar, carregar É só maior perca é jogar comigo, irmão Mas sai da frente que eu vou estar rasgando todo mundo Cara, eu vou estar Se eu sou o iniciador, abre pra mim Me adiciona aqui, vai Me adiciona aqui, vai Vambora, vambora Aí, Sede, Sede, faz a parede Não tem parede Eu não sei, cara Caralho, a rede é boa Granada Beleza Fica aí, que é um tremor Vamos virar Deve essa spike aí, irmão Spike é minha, quero ver quem toma Me lasquei Corre não, safado Tá com uma lata no pé Tá tudo aberto Tem que fechar os meus aplicativos aqui, mano Deve ter... Meus pés tá com um pino de ferro Lado no pé Deve ser a chave Vai, homem, passa Tá aqui no meio Corre pra lá, homem Corre pra lá, homem Corre pra lá, homem Corre pra lá, homem Tá tudo no meio Tá aqui, já Reis, tá aqui Isso, vai embora, vai embora, vai embora Confia Confia, é isso É isso Tá aqui, só tô sozinho Eu tô fazendo, mussarelo Caraca, eu perdi Corre pra lá Perder, mussarelo Vai, mussarelo Não tem ninguém Não, cara Ui, vem cá, gente Corre ali Atira ali que ele tá desenvolvendo Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo É até um inimigo Socorre, corre, corre Não dá cara não Não dá cara não Calma, pô Quer jogar Vai, atira, atira Atira, atira Atira Mussarelo Filho da... Que tu fez, mussarelo? É muito lento, mussarelo Que isso Relax, relax, relax Trollou, mussarelo Trollou É ver, eco, compra nada não, rapaz Bora abrir Bora abrir todo mundo aqui nesse meio aqui, meio B Compra nada não, já era eco mesmo, fazer o quê? Eu sou lento, né, o senhor tio não falou isso na minha cama ontem Eu sou mussarelo E você fez a gente perder Mas abre comigo, abre comigo, abre comigo Ninguém, ninguém, é eco Quem é que é o céu? Me seu escada Isso, isso, tô sem vida, tô sem vida Vai, meu Deus Olha aqui embaixo, olha embaixo, olha embaixo 78 na Sky, 78 na Sky Tem céu, tem céu, proteção, proteção Ah, tem dois, céu Um vai vir no fundo, eu acho Me pegou Tira a cara, tira a cara Só vai tirar a cara Tira a cara, como? Gente, são os pulos Suarelo, acho que a gente vai ter que cair, esse jogo aí, mussarelo Rapaziada Não, só foi tudo só, foi assim, meu irmão Ok, irmão? Eu tô jogando nu, a sorte de vocês Aí eu jogo mais leve Chegando pelado Você nunca jogou pelado? Não, não Não tô entendendo a graça, irmão É maluco, cara Ah, eu vou lá pro ar, irmão Sou solitário, irmão Sou louco Vem aqui, mussarelo Quem que é? Não, é, Reise Não tem que ser aqui na B, rapaziada Se liga, a Sage Tem que fazer a parede aqui, ó Pra gente entrar, entendeu? É simples, cara A B é fácil pra nós aqui Porque nós temos a Sage Confia A Sage também tem a melhor mira do B Parece que eu uso hack De tão boa a minha mira Só planta aí, pelo amor de Deus Alguém entra comigo, meus caros Alguém vem comigo Me ajuda Homem tá nu, irmão Homem tá sem roupa Homem tá nu A nada A sua ajuda, caralho Homem morre na pistola Confia No peito, ele morre Ó, toma Toma Spike no chão Calma Calma, calma aí Calma, calma aí Estão segurando o Spike Calma, morreu, morreu não Você tá com o maior peca Cara, deixa eu ouvir, gurizada Se eu mato os dois ali, já era E aí ganha É, sim É verdade Respira em fundo Ó, eu sou iniciador, cara É o seguinte Eu não quero jogar iniciador Eu nunca queria, cara Rapaziada, presta atenção Ó, presta atenção Esse mapa é fácil pra gente que tá tacando A Sage faz uma parede aqui A gente entra O homem esboca a céu E nota aqui Arrebenta eles Não, deixa a reina pra depois A Sage só tem que dar cara ali Pra fazer a parede, já era A reina morre E se alguém morrer, a gente morre Inimita a reina Eu não passo Esplanada Recarregando Parede erguida Prontista Estranou Comando a vizilla Vai cá Vai lá Entra comigo Comigo no B Cara, eu matei Tô nem estando ainda Apenas bala 612 na Raze Não, mas é bom, confia Cara, eu joguei muito, cara Eu badei 1,612 na Raze E uma com uma golfe Ah, só eu e o Moxarelo Jogo Então só E o que? Falei que você joga bem, cara Ah, sai de quem aí? É o seguinte Vou falar de novo Sage faz a parede aqui assim Eu literalmente fiz isso Matei um Deixei outro Um de vida Mas está rompado Não joga A reina banga aqui Passei de fazer a parede aqui O homem Ele esmoca céu E esmoca a Aqui E todo mundo entra Mas esses bagners Não sabem jogar Concussão Cortando a visão Ai, não precisa Não vê que eu sou Granada Spike no chão B Já matei o meu Matei outro Matei mais do que o meu Ó, o seguinte É o seguinte Vamos fazer uma Sai correndo aí Sei lá, vira Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Finge que vira Isso Sai correndo Sai correndo Finge que vira Nunca Menos 80 na rei Bata aí, mussarelo Último jogador Mussarelo Putz, isso aí Cês é foda E o velho Mussarelo A rei tá um diviso Se dane Ah, cara Eu caí Só três Só nós Três joga Quando eu falei Pra você sair correndo Finge que tá virando É que eles iam rodear Eu ia plantar Entendeu Eu tava com muita confiança Na minha mira, cara Literalmente Eu dei dois HS Dei 80 na rei É o seguinte É o seguinte É o seguinte Bora gerar o meio Aqui, ó Meio B Mas a reina tem que bangar Pra nós entrar A reina banga Pra nós entrar Caraca Vai perder essa aqui Filho É óbvio Aí nem homem Não fazem nada Aí o homem Bangou todo mundo Tá roubado Tomando a visão Cara Descanse Olha isso Isso é um idiota É um deles Preciso de vocês vêm aqui Ali você plantava Calma aí Calma, valoriza Valoriza Barreira criada Só planta Plantas Tá com você Esse aí Tá, céu Tá, céu Eu planto Eu morro Tá, desceu Vai plantado Essa é um inimigo Três abatidos Lá vai Ai, ai, ai Ela correu Ela correu Ela correu Ajuda, ajuda Proteger Meu Deus Eu jogo pra caralho Pega o pé Pega o pé Pega o pé Pega o pé Pega você Mano, eu jogo pra caralho Lança, pai Lança Não, não Pai não Pai não Pai não Ô, Raze Vamos acordar, meu filho Caralho, mano Joguei Você viu, né Ô, Puriquita Ô, ô Ô, ô O homem Bangou todo mundo ali, cara Viu minhas 4 kills, né Você vê minhas 4 kills Calma, calma, calma Ninguém dá cara Ninguém dá cara Vou pescar um bico Ninguém dá cara Ninguém dá cara Nem faz barulho Ai, quase Corre Limpando Granada Tá aí, tá aí Matei, matei Calma, calma, calma Dá cara na smoke, não Tá lá Tá aí Tá bem lá Tá bom Eu parei daí pra vocês Eu parei da física Podem entrar É tu, Mussarello Vocês não tem a minha pessoa agora Resta um inimigo Que bala, hein, Mussarello Tenho que plantar Tá por aí Que bala É isso É um prequita Prequita, não prequita Lá vai lá Tá céu, tá céu, tá céu É um Mussarello É um Mussarello Mussarello jogou muito, hein Eu sei Mande, tu não pode jogar Pega dinheiro Bate aqui, Mussarello Rapaz, os caras já estavam Tão voltando passar o bala na tela Bate aqui, Mussarello Na verdade, tu que tem que bater Com respeito, aceito Eu que tô ganhando, cara Eu vou lá, vou lá Matar um e depois eu vou botar Ah, fica aqui, cara Nós tem que andar junto Tentando, mas é aqui Fuja Tá bom, tá bom, tô bom Boa, valoriza, valoriza Faz a parede, Ced Faz a parede, Ced Que isso? Ai, meu Deus Calma, calma, calma Nenhum tá lutando Nenhum tá lutando Nenhum tá lutando Eu vou tá bocado Essa Nenhum vai comer nosso cu Granada Calma, calma Dá cara não Ela é louca É, eu não vou relaxar o homem não Não faz nada Cara, ela não tá mais justo Recarregando Para a costa aí, ô seus caratão Vem, 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 meus carinhas Vai tá todo com gordura Valoriza, valoriza Muito bom Tem Eu faço de morrer Protege, protege, protege Vem morrer Pega meu pé, pega meu pé, pega meu pé no chão Não, é isso aí, é isso aí, é isso Por favor, obrigado Gratis Alguém compra dois pra mim aí, ô É real agora Arma aqui Ô, mussarela Vamos fazer uma troca, mussarela Eu compra dois sem comprar uma vandal Já tropei um vandal Quem pegou ganhou, tiras com quem me pegou Eu vou ficar pobre na próxima Cara, eu tô pobre na vida real e não tô reclamando Só mais tipo Eu vou ficar próximo na próxima Ficar próximo na próxima Ô, smoke, ô, ô Você que smokeou aqui, ô Mentira que foi você que fez esse smoke aqui Foi você, homem Foi você Puta que pariu, cara Eu tô de OP, eu tinha que ver lá Mas tudo bem Recarregando Não é pra ver não Eu sei nem isso Virei de goto, vamos virar para os gotos Vem fundo Tomando a visão Vai Tô sem vindo, tô sem vindo, tô sem vindo Tá tudo lá Peguei Último jogador vivo Três pra mim Pega Pega essa porra, cara Nossa, olha o f... Mussarela, você pode me adicionar, cara? Deixa eu prestar atenção Tôs bêbado Restam 30 segundos Tá bom, tia Alçou de cabeça Restam 10 segundos Vou fazer amizade com o guardal 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 Tem que guardar a força Que? Falou alguma coisa? Ai Vocês falam pra caralho, mãe Cara, eu não consigo parar de falar com o Mussarela, cara Ele é muito boa Você me conhece, eu posso ser um idiota Eu posso ser um, sei lá É, mas a gente boa Compa aí pra mim, por favor, brinquedo Tá achando que eu tô liso? Eu tô liso Como é, amigo? Tá achando que eu tô liso? Tá achando que eu tô liso? Uma mão na minhas costas aqui, mas eu esqueci que eu tô sozinho, pô, é? Smoke aí não, smoke aí não Ó, a cabeção da... Recarregando É muito afetão, hein, reina Foi ser que smokeou ali, homem Não faz mais isso, não, pô Foi eu não, foi eu não, pô Foi eu não, foi eu não Ah, eu desisto Essa reina é uma idiota, cara Porque não é só esquerda, reina Não é só esquerda Aí, isso, vai Achou Sairei, sairei, sairei Se eu não matou, tive que matar, passei Sairei, não Jogou a alvo, hein Nossa reina não pode, ó Acosta, acosta, acosta Lá vai cá É tua, mutarela Lá vai cá Só protege Meu Deus do céu, porque era em uma terra, cachorro Matarela tá no céu Matarela tá no céu Tá no céu? Não gosta de machucar, tá no céu Três segundos, matarela Um, dois, três Ela vem garante Vai ser um jogador vivo Meu Deus, não morre 130 nela Vai de pistola que você mata Que ignorância Perica que barou até a parede Cê é besta 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 Vocês pararam pra pensar que eu tô atacando de opereito Vem cá, vem cá, perica Vem cá Eu tô Vai dar um prêmio Vai mais isso não, velho Cê acaba com a opereita de BDT Vai dar certo Ô maluco Ó, vamo fazer aqui ó Bora, bora aqui ó Não esbanga não A Sage vai botar a parede Eu sei, cara A Sage vai botar a parede O Homem Ô Homem Cê esmoca no céu aqui ó E no fundo aqui ó Eu creio iniciador Deixa eu dar minha vida aí Solta Eu abrir e segurou Cegando Ele segurou, só ele mesmo lá Concussão Granada Os cegos Ai meus olhos Mergulho Nossa Homem da meada Ih, morri bonito Tô inventado de aí pra trás deles Calma, calma Eu tô 1 de vida, cara É melhor fugir Coi, 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 coi Eu tô morto, cara Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, zero Aí zero Só vem, só vem Cá, era mesmo Spike no chão B Fiquita tu Mussarela Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma aí, deixa eu vi Calma aí, deixa eu vi Calma aí, deixa eu vi Restam 30 segundos OP é foda, velho Pode nem pôr a cara Última rodada deste tempo Pode falar que ele não tentou Gaste tudo Vem de essa OP aí Tem que comprar o cara Pô, devolveu meu pereta aí Tá de sacanagem esse cara Deixa eu dar uma bala Deixa eu dar só uma bala Comprei, comprei, comprei Ai, não tenho dinheiro Alguém compra Comprei, comprei Comprei isso aqui Comprei o Mussarela Vai acabar a partida Vai ser a última Nem ele tem dinheiro Valeu Dá tudo, dá tudo, dá tudo Sua, sua Trupe A, você dá Me dá Chupinei Tô aqui, vem cá Vem cá, vem cá Cremou Cremou Ricarregando Eu quero isso Dá uma bala Vamo virar Vamo virar Vamo virar Bora pelo esgoto Ai, tá de OP Vamo virar Não vai, não vai evenly Não vai, não vai J assaltar Quero ver essa droga de OP Acho que... Já pra voltar Vou voltar Ela tá puta. Cara, você tá salvando o quê? Cara, você tá matando. Céu, 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 céu. Troca tiro, é a última. Troca tiro. Troca de nada. Esse cara é maluco. Agora os caras não ganham nunca, parceiro. Já era. Agora o Mussarello vai invocar. Vai invocar 12 dele, tem certeza. O Mussarello não só joga de 12? Homem, você vai na onde? Vai na A. Alguém tem que ir na A com o homem ali, ó. O Mussarello. É o seguinte, homem. Homem, tu vai smocar bem aqui, ó. Tá vendo? Tu smoca bem aqui. Se ninguém entrar, você espera mais um pouquinho e smoca de novo. Entendeu? Já era. Aí só fica vendo se alguém vem. Começou, você já smoca. Aí assim, já tá ligado? Vai smocar aqui, já é, né? Eu vou smocar. Ninguém A ainda, ninguém B ainda, ninguém B ainda. Calma. Não foi? É, é, é. Já entrar, já entrar. Boa. Spike plantado. Vixe, mas já? Caralho. Granada! Chegando! Arrombado. Bora, Brijuto, bora, Brijuto. Recarregando. Essa é um inimigo. Tá atrás daqui, tá atrás de um negócio. Recarregando. É o Mussarello. Vai logo, vai ver esse trem, cara. Pelo amor de Deus. Brinca não. Aí, essa é boa, xerife. Gostou, gostou? Ah, vai brincando pra você ver. Vai. Essa aqui é a Rook B, se não é se perdeu a última. Deu uma parada. Você gostou da brincadeirinha que eu fiz ou não? Vocês não gostaram, será? Eu sou, né? O que você acha? Ô, ô, Sage, dá essa pistola aí pra mim. Dá essa pistola pra mim. Dá essa pistola. Ah, irei. Eu vendi a Spectre, relaxa que ninguém for, só o Jurema. Relaxa aí, Jurema. Fica pianinho. É P? Tem P. Tem, mas fica pianinho. Você virou. É feito. Viraram. Então, escuto. Já escutei, tem esguto. Mas não avança, não. É aqui, viu? Voltando, já. Spike plantado. Pega a arma da mão, pega a arma da mão. Você ia morrer, burro. Faz não, doido. Ah, que ira ter me falado. Granada! Então, aí. Presta a arma, rapidão. Rapidão, rapidão. Rapidão, pressa aí, pressa. Tem que avançar, cara. Perdeu. Meu Deus, sou o cara mais cego que eu já vi. O último jogador vivo. Slut. Perder pra esse pai me dar mais dinheiro. Agora você vacilou, mano. Agora não pode perder mais, não. Agora não pode perder mais. Agora você vacilou, prequete. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não, você vacilou. Essa você vacilou. Para, José. O cara tava parado ali, cara. O cara tava parado ali. Parado. Não, mas eu tava de pistola, mano. Tá sem a arma. Ah, eu também tava de pistola. Eu também tava de pistola. Eu não joguei no ele, cara. É a primeira vez que eu jogo com ele. Eu gosto de jogar com o cajete. Sai da frente, rapaz. Mussarela. E aí, Mussarela? Nada, né? Mussarela é o bichão mesmo, né? Tá ouvindo aí, Mussarela? Tá ouvindo? Tá ouvindo alguém aí? Tá ouvindo alguém inimigo, pô? Do jogo, cara. Fica aí, Mussarela, que eles podem virar. Segura aí, segura aí, rapaziada. Pelo amor de Deus. Tão ouvindo. Tão virar, ó. Segura aí. Já viraram. Já viraram. Tão marcando esgoto. Tão meios arrumados. Eles da puta estão me marcando. É, eles entraram, Mussarela? Spike plantada. Ai, menos 120 reis. Eu sabia que ela tava ali. Salva essa... Perei, terei que perder. Salva, salva, Vandão. Salva, Vandão. Salva, Vandão. Eles estão de vida. Querem dançar? É curro. Agora fodeu, tá agora. Sonhei muito, sonhei. Caraca, não vai perder fila. Nós é mó ruim. Ô, Mussarela, você lembra que você não jogou ontem, né? Mussarela, você tem que... Mussarela. Ah, Mussarela tá muito antissocial. Mussarela era mais... É um mina aqui. Mussarela era mais cria de favela. Eles vão temer. Pensei que você era cria de favela, sabia? Mussarela. Menos até 38 na rei. Uma pistola. E eles estão indo esgoto. Eu estava errado. É o último jogador vivo. Ah, é só... Cara, é só o pessoal bem. Se joga fora também. Porra. Spike plantado. O negócio é ruim. Ruíssimo. Caraca. Ai, caralho. É muito bobo. Muito inocente. Muito inocente. Sacra. Alguém cuida meio pra mim que eu vou ter que salvar essa pata. Vou ter que salvar a pata. Vamos jogar sério essa bagaça agora. Não tem possível nós jogar sério. Começa a trilha do campeonato, pai. Cara, lembra de batida passada. Me smoca aí, me smoca aí. Me smoca aqui. Ah, o homem tá longe. Não, os moca não. Se que eles entram, arrasavam. Bombinho já foi. Caiu ou não? É... É B, é B, é B, é B. Tô virando, hein? Pare de arquírio, carregando. Eu tô indo salvar a vida da reina. Deixa eu virar, hein? Vai, vai, cara. Abre comigo! Cara, você tá virando no céu. Vocês já viram. Tô virando, tô virando, tô virando já. É virando o pano. Mas ela não vai pra lá, ela não vai pra cá e nós perde sempre no final. Fica um B, cara. É, era pra ficar um B, na verdade. Deixa a parada no céu aqui lá. Toma. É B, volta, é volta. Eu não acredito. Não acredito não trai nesse, não. Aí toma. Caralho, tem. Sem carga. Melhor do gênero. Menos 80 na QG. Caralho direito na QG. Quebra, 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 esquerda, quebra. Não vai dar tempo. Não é igual a bomba. Tô oito nela. Pegou, pegou. Ah, na pica. Aí é fácil. E eu não deixaria barato, hein, Muzarela. Match point. Cara, eu vou meter o louco, tá? Quem confia em meter o louco? Vocês marca essa porra direita agora. Já perdeu, cara. Já vai perder, já. Vai o caralho. Agora eu tô de ordem. Uma partida. E o de baixo? Não vai resolver nada. Tá de O.D., mano, tá de colete. Segura o rei. Lá vai, cara. Apenas que ele é cara, Cedro. Apenas que ele é cara. Lá vai, foda. Matei a copa. Viu? Funcionou. Vai que no chão. Pronto, defende-se o trei. Segura. Peraí, homem. Toma cuidado, meu cara. Ai, no shield. Segura, segura. Cê foda o shield, meu cara. Spike plantado. Chua para a Betas. Pega. Granada. Último jogador. Muito obrigado pela gameplay. Cara, pega a Vandal e ganha. Vai, tombou. Cara, a gente não tem muito tempo, não. Vitória do Sarra. GG. Eu vou me retirar agora. Partida merda, velho. Duas partidas horríveis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.